E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Ei, Rimas e 3, 2, 1, Rimas! Ei, ei, vou te provando como que cê é menino. Por isso agora falei de cê fazer um filho. Aqui o que cê ganhou fazendo o seu improviso. Mas eu sou aqui o lutador, aqui nem filme do Tarantino. Você achou no que você tapar? Que sua língua afiada logo que vai me cortar? Pelo contrário não, se adianta. Cigarro não me mata. Se procura, calirica na garganta. Você não tá adiantando. Quase comi cabelo, ele tá atrapalhando. A diferença agora vou tá te explicando. Daqui a pouco é seu corpo, calirica mastigando. Rimas e 3, 2, 1, Rimas! É achar que é pesada, leve igual uma pluma. Sinceramente, rima aqui cê não apruma. Perdi pro rei da norte, então assuma. Ele é o rei da norte e cê é rainha de porra nenhuma. Tô ganhando o cut, dizendo o nome dos outros. Sinceramente pereceu. Cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu. Tem bris que não sei quem. Sinceramente, você acha que manda bem? Sinceramente, você é um moleque. Claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques. Ae, aprende que cê é inteligência. Cê sabe que eu faço rima, faço minha cadência. Já era. Vamos pro terceiro. 3, 2, 1, Rimas! 3, 2, 1, Rimas! Pega o Natrack, cê tá ligado, agora não sei se você percebeu. Obrigada pelo tempo, mas não sigo dos outros, prefiro o meu. Essa questão aqui cê tá ligado, por isso agora te explico no free. Você cita outros, me ensina, vai fazer a Lili diminuir. Ah, tá travando demais, esse é seu fim. Eu podia te dar essa noite inteira, que não ia ganhar de mim. Não tem aí, eu sou dono. Foda-se o tempo, pode me chamar de crono. Tá gritando demais, tá emocionado, isso só prova o quanto você é um moleque mimado. Por isso que agora você paga de coitado, isso tudo no peito, igual galo sai de braço quebrado. Eu tô emocionado mesmo quando eu faço free. Tô no apetite, tenho que admitir, sou técnico igual o Tite. É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili. Eu falo que isso é mentira, até porque se você espancasse não era filho, cê teria uma filha. Pra te mostrar como é poderoso, minhas palavras por desmerecer uma mulher. Cê tem ontem e depois você paga com carma. Mas eu tenho um filho e uma filha. Cante persua, sabe muito bem que o Cante vem e rima embaixo de lua. Tenho um filho e uma filha, trine de Tyler, Cante te zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua. É, isso que ele diz, falaram não proceder, eles mandaram Gugu e Gagá, queriam rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro, na rima cê não tem potencial, é instrumental. Então se você quer falar de filho, abre uma rafinha e faz um enxoval. Só que eu tenho vários, que a gente gira da trilha. Inclusive você citou uma mina que era Levinsky. Sabe que agora, nesse assunto da batalha eu boto pilha. Cê falou que ela era foda, adivinha, ela é minha filha. Não, 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 não. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sul HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Irmão, eu não sou um iniciante, já que a pateia que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue, isso aqui é um stock file, pode trazer o som, guarda-chuva e guardando o porta-lomba que vai chover. Bustline, na cara desse mano, mas me diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu tô fazendo o peixe, eu tô fita, mas eu vou ser o campeão. O peixe é de banco, eu sou Kevinho, então olha a explosão. É, você não te ataca, não te bate, faz um bate e saca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou asteca. Eu sou um espanta-tubarão com essa cara de quente, espanta-perereca. Você tá vendo meu arca trofando? Você falou que tá fazendo chuva, mano. Você sabe, eu sou um campeão que tá relampejando quando eu rimbo. Pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo, tem cara de um branco que tá dando raio. Você falou que hoje chove sangue. Minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta, ela mata você e ainda mata sua gangue. Só que infelizmente eu avanço, criança. O seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua gangue, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. 3, 2, 1, e não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro, que você fica nas costas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força. Tá ligado, meu parceiro, eu tenho que te bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz R.A.P. E o pé do verde da norte, é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Eu tô ligado, meu parceiro, eu tô bem forte. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vim rimar comigo e você vir que eu tá com a sorte. Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte. Calma, 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 ei. Da zona norte, você sabe, eu também vim. Mas calma, porque minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o prado, eu sou o monstrão. Você pra mim é o rão, pt-dão, pt-irmão do gato de bota. Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Mas sei que não, falou até do mu que passou improvisação. Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, malhando. Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem. Só que sem maldade, você não representa essa cultura. Satisfação, quadro e nada do pix, mas faltou o jogo de cintura. Eu vou rimar quanto cria, tô ligado que você vem lá da periferia. Mas cê tá ligado, eu não faço apologia. Nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria. Então tá suave, eu vou bater no magão. Sou peso pesado, cê nem aguenta o cinturão. E tá ligado, eu vim te tirar da vibe. Hoje o adesano é a apanha, porque vou slice. Não entendo de UFC, eu faço rap. Sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso ter seu peso pena. Mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso ou a categoria. Irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos aqui parado. Eu faço o que eu quero correndo e vou ser parado. Não tá ligado que eu tô na linha. Veio me responder, só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo que eu não sou o tubarão. Eu não sou o tubo, eu não perguntei. Eu não sou nem azul. Você que acha que eu malandrão. Eu rimo sério, eu rimo brincando. É o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço. Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado, que vocês não arrumam nada. Enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada. Só até pra dar uma ênfase no final das palavras. E achar que é o cara que se treme sem maldade, pai. Eu vim pra fazer valeu, suor. Tudo que cê faz que é bom, pode pá que eu sou melhor. O basco é o primeiro jogo de reclamar. Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar. Parceiro, demorou pra de pá. Entrega que nem eu. Quem sabe é assim que cê vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você. Porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o basco e também foda-se você. Cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Eu rimo sério, sou melhor no que eu faço. Ah tá, eu sou o prado. Sem maldade, pelo seu ego e sua vaidade, cê tá vendado. Meu parceiro, então vem tranquilo e não adianta, ignorância. Porque a ambição foi confundida e você me transformou em ganância. Fez isso aí, deixa você no topo do mundo. Cê só olha porrer na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo. Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho. O rap é pra todo mundo. E pra você ter que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego. Não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá ligado, que assim não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vão ter que me escutar. Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado. Porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, Depois que você saiu pra rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá foda, cê na hora que eu fui esforçado. Não tive um infarto, o coração tá paralisado. Petificado, tá trancado a sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, mas se ocorre que a nave vai chegar. Mas meu parceiro, só autoestima, você também tem que saber dosar. Porque nesse mesmo jeito, aí você já deu brecha e mosca. Cachava e micha, nós abre esse coração de bosta. Tá só, cê abre meu coração, aí cê vai ver. Sentimento e disposição, vai roubar meu coração. Você é vacilão, homem de lata. Nunca vai ter o peito do leão. E agora você só aumentou a voz. Cê não é o leão, nem o cara de lata. Isso aqui não é o mágico de oz. Então, fica suave, porque a vida é meio torta. Cê tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que cê se fode. Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Dorothy. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HdK.